Oceano a sonar E o senhor a ressonar Estava quase a caída e andava sem dormir Mas tinha de descansar Chove, chove sem parar E o senhor a ressonar Estava quase a caída e andava sem dormir Mas tinha de descansar Chove, chove sem parar E o senhor a ressonar Estava quase a caída e andava sem dormir Mas tinha de descansar Todos os patinhos Todos os patinhos Sabem bem nadar Com suas caldinhas Sempre a dar a dar Todos os patinhos Sabem bem nadar Com suas caldinhas Sempre a dar a dar E os passarinhos Sabem bem voar Com suas asinhas No céu sempre a planar E os passarinhos Sabem bem voar Com suas asinhas Mas no céu sempre a planar Os patos da avô Abotem uma quinta Com dois lindos patinhos Abotem muita pinta Com estes amiguinhos Um deles é branco O outro cinzento Um deles é branco O outro cinzento Vejam lá como eles dançam Vejam lá como eles dançam Vejam lá como eles dançam Esticam os pescoços Tal como os patos fazem Esticam os pescoços Tal como os patos fazem Um deles é branco Um deles é branco O outro cinzento Um deles é branco Um deles é branco O outro cinzento A dor é minha avó A dor é minha avó A boca ela chama São horas de praga A boca ela chama São horas de praga Vem lá o branco E o cinzento Vem lá o branco E o cinzento Qual é? Qual é? Não, 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 não O que? Qual é? Qual é? Não Lindo espetinhos, ala lindos espetinhos Pistão da estreia sandávola Ser o pastor A minha vida é calma, sempre a pastar Pela pradaria, toco noite e dia E as minhas ovelhas logo dançam Gasolina, na nadaria Toco noite e dia E as minhas ovelhas logo dançam 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 Ovo é ovelhas logo dançam Acre power to the bank E como se viseitar Ovelhas logo dançam E as minhas ovelhas logo atrás Pedra banço logo dançam Nós precisamos de fazer mais pessoas. O nosso objetivo é ser mais saudáveis, que hoje nós precisamos. Baby TV Baby on high school Enfim e meiaçam Pedalavam sempre assim Quando o seu nariz cruzava Espirrava logo a ti O palhaço pedalava sempre assim Quando o seu nariz cruzava Espirrava logo a ti Oh meu Deus São todos os que eu quero Ok Agora eu vou falar sobre o seu nariz Que eu quero falar sobre o nariz Eu quero falar sobre o nariz São todos os que eu quero falar São todos os que eu quero falar Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Para todos nós O sol no céu a brilhar O passarinho a piar Bom dia 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 Eu queria ter um pequeno violino Pra poder tocar melodias de encantar Cada dia a praticar As canções que sei tocar Cantando, dançando para me alegrar Cantando, dançando para me alegrar Brilha como o sol o pequeno violino Brilha como o sol para poder encantar Todos os meninos vêm a escutar O som do violino quando começa a tocar Cantando, dançando para me alegrar Eu queria ter um pequeno violino Pra poder tocar melodias de encantar Cada dia a praticar As canções que sei tocar Cantando, dançando para me alegrar Cantando, dançando para me alegrar Brilha como o sol o pequeno violino Brilha como o sol para poder encantar Todos os meninos vêm a escutar Todos os meninos vêm a escutar O som do violino quando começo a tocar Cantando, dançando para me alegrar Cantando, dançando para me alegrar Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Obrigado.